A plataforma totalmente reformada é tecnológica, moderna e interativa e já começa a funcionar nesta sexta-feira. Essa estação tem um Wi-Fi, você pode ver ali, gratuito para quem quiser. Os ônibus elétricos também terão, além do ar-condicionado, Wi-Fi gratuito. Então é toda uma transformação que pega todas as linhas, pega todos os pontos e paradas de ônibus, são quase 7 mil que serão todos também, já estão sendo substituídos e todas as modernidades tecnológicas que estão vindo. A obra custou mais de 2 milhões de reais e foi paga pelo governo de Goiás, em parceria com a Prefeitura de Goiânia e das cidades da região metropolitana. Equipamentos modernos, bem arejado, enfim, tudo que há de mais moderno dentro de um sistema de transporte coletivo no mundo, está tendo aqui nesta estação, terá nas demais estações e em todos os terminais também. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, também visitou a nova estação. A importância é o nosso compromisso com a cidade, aquilo que já víamos falando lá atrás, da parceria, que conseguimos fazer com que o sistema de transporte público em Goiânia tivesse realmente uma modificação. Isso aqui as pessoas começam a ver uma verdadeira modificação, pelo menos nas estações. Essa é a primeira estação, temos mais duas já iniciadas, mais o terminal. Ele também falou das obras do BRT, que devem ser entregues até agosto. Vai fazer um cruzamento muito importante com o eixo Anguera e o BRT. Vão se cruzar as duas linhas principais da cidade de Goiânia. Estará interligado norte, sul, leste, oeste, de todos os lados, usando transporte público de qualidade. Transporte com ar-condicionado, Wi-Fi, carregador de celular. No BRT teremos dez ônibus modelos elétricos e 45 a biocombustão. Além da estação do Hemocentro, que foi entregue nesta quinta-feira, outras três estão em obras. Elas fazem parte do eixo Anhanguera. A previsão é de que as obras de modernização sejam concluídas em até 90 dias. São 19 estações e cinco terminais. E a gente já tem outros três em reforma. Um que começa amanhã, já o Terminal Novo Mundo já em reforma. Em junho começa a Praça da Bíblia. E depois, a partir de setembro, Dergo, Praça A e, por final, Padre Pelagem.